Eu sou a Maria Cláudia Cabral, faço parte do movimento nacional Mães pela Igualdade, que é um movimento de mães e pais, que está presente em 10 estados do Brasil. O movimento Mães pela Igualdade luta pelo reconhecimento dos direitos das pessoas LGBT. Nós surgimos em 2011, quando realizamos uma exposição ao convite da Prefeitura do Rio de Janeiro. Lá, reunidas, percebendo a força que a voz das mães tinha na luta por direitos LGBT, nós nos constituímos num movimento político, social, suprapartidário, e que tem como pauta o reconhecimento de direitos. Naquele momento, nós tínhamos casos individuais muito específicos pelos quais nós lutamos. Um era o julgamento do caso do Igor Xavier, que foi assassinado há 11 anos atrás, em Montes Claros, Minas Gerais. E, ao longo dos 11 anos, ele não havia sido julgado sequer ainda. Nós pegamos essa causa, um pulso firme, e colocamos ela sendo uma das nossas principais bandeiras. No dia 27 de agosto de 2013, desse ano, o assassino de Igor Xavier foi a julgamento, foi condenado há 11 anos de reclusão pelo assassinato do filho da Marlene Xavier, que é uma das mães que foram abatadas. Outras das pautas que nós abraçamos naquele momento foi a aprovação do PLC-122, que hoje, mais uma vez, foi adiado no Senado Federal, por pressão da bancada evangélica, que tende a misturar religião com política, violando o Estado laico que está constituído a partir da Constituição de 88 no Brasil. Essa é uma pauta muito importante para nós. As mães pela igualdade lutam para que o Estado brasileiro permaneça um Estado laico e não seja vilipendiado com a mistura entre Estado e igreja. Nós respeitamos as religiões, todas elas, mas achamos que religião é um tema de forma íntima, Estado é para toda a sociedade. Então, nesse sentido, o adiamento nos fere de morte, porque trata de direitos dos nossos filhos, de todos os filhos e filhas LGBT do país, e está sendo diaturnamente adiado em função da ação dessas religiões, que querem submeter o povo brasileiro às suas crenças, que são crenças válidas para aqueles que ameaçaram essas religiões, mas não para toda o conjunto da população. Outra pauta importante que nós vimos apoiando é o registro civil do nome social das transexuais e travestis, que hoje conta com um projeto de lei de autoria do deputado João Meios, da deputada Érica Pucay, é um PL que está tramitando na Câmara dos Deputados, e que nós apoiamos, é o PL João W. Nery, nós também estamos apoiando essa pauta, e todos os dias, por meio do trabalho de cada um de nós nos nossos estados, vimos fazendo um trabalho de sensibilização nas escolas, porque acreditamos que as três instituições, família, escola e congregação religiosa, são espaços de manifestação do ser, em que o ser deve ser acolhido e respeitado em toda a sua integralidade, em sua diversidade, tratado com igualdade, em todos os outros. Então, essa é a fala das mães pela igualdade, uma fala que está pautada no amor. Nós somos família, como toda e qualquer outra família, somos famílias que pagam impostos, somos famílias que votamos, que escolhemos representantes, somos famílias que fazem as mesmas coisas que todas as outras famílias. Portanto, nós gostaríamos de ter os nossos direitos e os nossos filhos respeitados. Nós acreditamos que a família é o espaço primeiro de amor. Então, é com essa crença que nós lutamos para que os nossos filhos sejam acolhidos pela sociedade. Maria, você pode deixar aí um recado para o pai, para a mãe, que recebeu do seu filho a informação sobre a sua orientação sexual, deixar um recado do movimento para esses pais? Eu queria dizer a todas as mães e todos os pais do Brasil, que nós mães pela igualdade, com pais também, acreditamos realmente que o amor é o que fundamenta uma família. Que os seus filhos e filhas não deixaram de ser aquele bebezinho que vocês carregaram no ventre, aquela criança que vocês viram dar os primeiros passos. É o mesmo filho, ele só tem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero diferente do que as pessoas convencionaram chamar de normal. Então, amem seus filhos, aceitem os seus filhos e, principalmente, não tenham medo do olhar para o outro. Vocês não fizeram nada de errado. Não foi o que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Eles simplesmente nasceram assim. E são seus filhos. Então, amem-os, mais que tudo, e acolham essa diversidade para que eles possam ser jovens e adultos fortes no mundo e consigam enfrentar a luta que lá fora é muito dura e que mata um homossexual ou travesti ou transexual a cada 36 horas no Brasil. Quando eles são amados em casa, as chances de eles serem vítimas desses crimes diminuem bastante. Então, amem seus filhos e acolham a sua diversidade. Obrigado. 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 Obrigado.